Oi meninas, estamos de volta hoje com nossas dicas íntimas Eu espero que vocês estejam bem E antes de começar a falar dos nossos truques íntimos de hoje Eu quero dizer que se você é nova no canal, se inscreve Dá aquele like que gostou Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Eu sempre estou lá online, para a gente conversar e tirar algumas dúvidas Então vamos hoje com truques íntimos, vem comigo que eu quero te mostrar A nossa primeira dica de hoje é na hora de você escolher o tamanho certo do seu sutiã Isso mesmo, muita gente se desespera, não sabe o tamanho que vai vestir Fica preocupada em comprar o tamanho errado Então eu tenho uma dica muito importante para você hoje Que é como você saber qual o tamanho que vai ficar legal em você É muito simples Se a sua mão passar inteira por trás do sutiã, está errado Ele está grande demais e não é o sutiã certo para você A forma simples de você saber se o sutiã está no seu tamanho ideal, adequado É você passar os dois dedos nessa parte de trás Se não entrar nenhum dedo, obviamente está apertado demais Porém, se passar os dois dedinhos, está no tamanho ideal para você A nossa próxima dica é na hora de você escolher a cor do seu sutiã Muitas vezes a gente tem aquela camisa transparente e não sabe o que cor do sutiã utilizar Muitas vezes a gente coloca uma camisa preta com sutiã preto Uma blusa branca com sutiã branco E não é bem dessa forma Muita gente acha que é assim, mas está na forma errada Então eu quero te dizer que a melhor forma é você utilizar o sutiã bege clarinho Que muita gente não gosta de utilizar Mas ele é uma peça coringa e é uma peça que vai te salvar Porque ele pode combinar com qualquer tipo de cor Por mais que ela seja transparente Preta, bege, amarela, vermelha, branca Então é ele que vai te salvar E a nossa última dica de hoje é quando você tem aquela camisa, aquela blusa nadadora Costas nadador e você não tem o sutiã na hora para usar Isso mesmo Ah, Xé, eu estou no hotel, estou viajando, esqueci o meu sutiã em costa nadador Não se desespera, tá? Quero te dizer que nas lojas vende essa pecinha Que é ideal, é adequada para você colocar no seu sutiã Para ele virar um nadador Ah, Xé, mas eu não achei, eu estou apressada Eu estou numa cidade que eu não conheço Calma Quero te dizer que eu tenho a solução O Clipse Isso mesmo Uma dica infalível Vai te salvar Prático Vem comigo para te mostrar Com o seu Clipse Você vai apenas unindo as alças de trás do seu sutiã E pronto Transformou no sutiã nadador Ideal para você usar Você pode usar e abusar da sua peça Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado de todos esses truques íntimos que a Xé trouxe para vocês Beijos Fiquem com Deus E até terça-feira que vem Tchau, tchau, tchau